Vem, ó amado, saímos ao campo Passemos a noite na aldeia E levantemos de manhã Pra ver as vidas em flor E ali te darei meu grande amor E ali te darei meu grande amor As lembras já dão bom cheiro Nas nossas portas Temos-nos frutos E de boa sorte Mas eu os guardei só para ti Mas eu os guardei só para ti Quão formosa és Amor em delícias Os teus suspiros cheiram Como maçãs Te darei o copo de fio E do mostro das minhas romãs E do mostro das minhas romãs Nada mais Pode apagar Este imenso amor Que eu sinto por ti, meu Jesus Que eu sinto por ti, meu Jesus Que eu sinto por ti, meu Jesus Eu juro Que eu sinto por ti